A Cátedra Judaica da PUC, a Pontifícia Universidade Católica, aborda o papel do judaísmo dentro da história universal. Com a aula inaugural lotada, o professor Mauro Kukerkorn deu início ao curso História dos Judeus, da Inquisição à Modernidade. A Cátedra da Cultura Judaica da PUC São Paulo atinge o seu quinto ano de atividade. Ela começou em 2010, na verdade ela começou a ser formulada, estruturada em 2009, a partir de uma interessante solicitação. O padre Rodolfo, da Fundação São Paulo, foi a Roma participar de um encontro de universidades católicas. E quando lá chegou, houve um comentário, que a PUC de São Paulo, que é tão moderna, atualizada, ela não tinha ainda um núcleo que promovesse o judaísmo, estudos judaicos dentro da nossa católica aqui em São Paulo. É com muito orgulho que eu digo que há cinco anos eu dou história judaica e a maioria esmagadora nos nossos alunos não são judeus. Nós temos evangélicos de todas as correntes, nós temos acadêmicos, temos alunos de mestrados e temos realmente uma parte pequena de pessoas que vieram da comunidade judaica. Os nossos cursos, temos curso de Abraão, Inquisição, de Inquisição ao século XXI, mas são cursos diferenciados. Nós buscamos analisar a questão judaica dentro da história. Exemplo, nós temos um curso que vai começar agora em outubro, que é o judaísmo do século XXI. E nós discutimos a questão judaica através de quatro figuras conhecidas do judaísmo. Albert Einstein, através de um texto que ele escreveu em 1953, dentro de um livro, Como Vejo o Mundo, A Minha Carta a um Amigo Árabe. Eu discuto, depois discutimos um texto sobre política de Karl Marx, a questão judaica. Nós discutimos também a arte no judaísmo. Nós discutimos, por exemplo, a partir de Rudi Allen, num episódio de cinema, Contos de Nova York, com a identidade judaica no século XXI. Rudi Allen colocou a Ida e Shemami no céu. Deus criou inúmeras, inúmeras espécies, todas divididas em raça. Menos uma, a humana. A espécie humana possui apenas uma raça, a raça humana. Esta é a base do que queremos trazer. O judaísmo é plural, o judaísmo sempre foi tolerante. E quanto mais tolerante a sociedade, menos possibilidades temos de movimentos de preconceito. Shalom para todos. E espero vocês no meu próximo curso, agora em outubro. Judaísmo no século XXI. É só entrar no site da PUC, no site da Cátedra Judaica. E eu gostaria de comemorar esse quinto ano com todos vocês. Obrigado e shalom.